Essa tem que ser uma das histórias mais mortas que eu ouvi em um longo tempo. Vocês veem esse vídeo. Eu não queria entender o que é isso. Você vai precisar acompanhar a sua presença em flagrante, porque a pessoa foi detida logo depois, no fato, ao longo do vídeo, na prova dessa forma. Não, claro, senão não pareça, não pareça a presença em flagrante, dessa forma, tá? Então, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. E, 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 não, 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 não. A nurses knew something was going on. That's why they set up a hidden camera. Nasty ass. You guys let me know what you think of this down in the comments